Bom dia, pessoal! Eu tenho recebido inúmeros pedidos para falar sobre resistência à insulina. O que é resistência à insulina? Como que ela surge? Por que ela surge? Como que ela se perpetua? Quem sabe que isso é uma aula que precisaria, assim, uns 70 slides para mostrar, assim, bem para vocês. É muito difícil falar de resistência à insulina sem mostrar o fígado, sem mostrar os músculos, o tecido gorduroso, o pâncreas. Mas eu vou tentar falar aqui. Tomara que vocês consigam enxergar o que eu vou tentar fazer vocês enxergarem. É sabido que o diabetes começa 12 anos antes do diagnóstico. E a gente fica postergando isso e falando com os pacientes que está tudo bem. A gente nem pede os exames que ajudariam a enxergar a resistência insulínica. Por exemplo, a curva de insulina e glicose é uma forma de enxergar a resistência insulínica. Ninguém pede, você fica 5 horas no laboratório. Às vezes eu não peço porque não precisa, porque a pessoa já tem ovário policístico, então eu já sei que ela tem resistência insulínica. Ela tem acantose na axila, que é a axila escura, então isso já me diz que ela pode ter. Se ela tem obesidade central e acantose, acabou, não precisa fazer esse exame, entendeu? Não é pra todo mundo. Então, às vezes as pessoas vêm consultar comigo pra fazer esse exame, sendo que ela já tem obesidade central, já tem acantose, já tem ovário policístico, não tem necessidade. Já tá feito o diagnóstico. Mas algumas pessoas são magras e têm resistência insulínica. Então, é engraçado isso. E o que vem a ser resistência insulínica, né? Falei 157 vezes o tempo, até agora eu não expliquei. Bom, a gente sabe que quando a gente toma muito antibiótico, né, direto, as bactérias vão ficando resistentes, elas vão sendo selecionadas. Então, tudo que a gente é exposto, né, a longo prazo, a gente vai precisando de doses mais altas. Drogas. As pessoas que usam droga, elas começam com uma droga, aí essa droga não faz efeito mais. Aí elas vão e usam outra droga mais forte. Aí depois de um tempo não faz mais efeito. Aí vai só piorando a situação. Remédio pra dor. Quem tem dor crônica e começa a tomar paracetamol direito, tilenol, ou então de pirona, daí a pouco não funciona mais. Aí começa a tomar outro remédio, daí a pouco não funciona mais. Então, tudo que a gente é exposto muito, a longo prazo, o corpo tende a ficar resistente pela exposição. Ou seja, se você ficar exposto à insulina há muito tempo, você vai ficar resistente à insulina. Isso é fato. Pessoas que têm diabetes tipo 1 e são expostas à insulina por muito tempo, ficam resistentes à insulina. E desenvolvem obesidade, isso é fato. Quem tem diabetes tipo 1 e os altos doses de insulina eventualmente acabam engordando na barriga. Pessoas que têm insulinoma, que é um tumor produtor de insulina. Essas pessoas, elas têm muita hipoglicemia, elas podem morrer com a hipoglicemia. Então, o corpo começa a desenvolver uma resistência à insulina pra pessoa não morrer disso. Até ela fazer um diagnóstico, ou então até eventualmente ela morrer disso. Mas o fato é que é encontrado nessas pessoas uma resistência à insulina. A insulina não consegue fazer o efeito dela adequado. E qual que é o efeito da insulina? A insulina coloca a glicose pra dentro da célula. Então, esse é o principal efeito dela. Qual que é o outro principal efeito dela? É guardar gordura e é guardar glicose também no fígado. Então, a insulina, ela sinaliza pro fígado que tá na hora de parar de produzir glicose e guardar glicose. Armazenar. Com forma de glicogênio. Ou seja, ela é um hormônio anabólico. Ok? Ela guarda as coisas, ela armazena as coisas. Quando a gente começa a comer coisas que aumentam a insulina a níveis estratosféricos, tipo farinha refinada, açúcar, doces, 50 tipos de carboidrato no almoço, né? Então, a pessoa não se contenta em comer arroz e feijão. Tem que comer arroz, feijão, barô, macarrão, uma farinha assim por cima, não é isso? PF brasileiro, arroz, feijão e batata frita. Então, muito carboidrato de uma vez. Isso começa a sobrecarregar o pâncreas. O pâncreas tem que produzir muita insulina pra guardar tudo que tá chegando. Né? E é como se você estivesse dentro de uma boate. Cada vez você tem que gritar mais alto. Então, a insulina, de repente, pra ela guardar tudo isso, o corpo não começa a não responder mais, porque já tá cheio de glicose dentro da célula. Tem uma analogia super legal, que é a estação de metrô ou de trem no Japão, que é super lotada, né? Aí, às vezes o trem tá muito cheio, mas tem que entrar mais gente, porque aquele horário tem essas pessoas, elas têm que entrar. Eles têm empurradores. Os empurradores empurram as pessoas pra dentro. Eu vou pôr foto antes e depois. Empurram as pessoas pra dentro dos lagões. Então, isso é insulina. Por exemplo, quando você já comeu carboidrato demais, você já tá gordinho, já tem o estoque de glicose dentro da célula, ok, e mesmo assim você continua se empanturrando de carboidrato, o corpo não cabe mais dentro da célula. Então, não é só uma questão, essa filosofia de falar que basta dar a insulina que guardou e tá tudo bem, essa glicose é utilizada. Não é utilizada, ela tá armazenada. Então, digamos que seu vagão já tá lotado de glicose e, mesmo assim, chega mais glicose, que são as pessoas chegando na estação de trem. O seu pâncreas são os empurradores, ele tem que produzir mais insulina, mais empurradores, pra empurrar essas pessoas pra dentro do vagão, essa glicose pra dentro da célula. Eventualmente, o seu corpo, seus vagões param de abrir portas. Significa que os receptores de glicose não vão mais pra membrana. Isso é resistência insulínica. Então, você tem a insulina, ela tá sendo produzida em altas quantidades, mas ela não consegue colocar a glicose pra dentro. Entendeu? Isso é resistência insulínica. Isso pode acontecer por inflamação, né? Por tecido adiposo produzindo hormônios que aumentam a inflamação. Esse tecido adiposo produz hormônios que entram no músculo e atrapalham a sinalização da insulina. Tá? Isso é muito importante a gente lembrar. Não só hormônios, citocinas, substâncias. Vamos falar de substâncias, tá? Pra ficar mais fácil. Não complica demais. Então, substâncias que atrapalham a sinalização da insulina. Porque a insulina é o seguinte, ela é tipo uma chave. Ela gruda na célula, ela tem o receptor dela. E não é ela que pega a glicose e põe pra dentro, igual o povo fala, não. Ela gruda na célula, daí o receptor da glicose tá lá dentro, quieto, na rede, sentadinho, esperando. Quando a insulina gruda na célula, aí chega uma mensagem, que é pra ele ir lá receber ela. Tipo, ela tocou a campainha, aí alguém da casa vai lá abrir a porta. Entendeu? Esse é o receptor de glicose. Dependendo da situação, quando começa a ter muita obesidade, muita inflamação, obesidade central, inflamação no organismo, a triglicérides alto, a HDL baixo, a glicose começa a alterar nessas questões de síndrome metabólica, o cara fica lá na rede e não vai receber a glicose. Entendeu? Ele fica surdo. Aí o pâncreas tem que gritar. Ele produz mais insulina, mais insulina. De repente, começa a chegar vagamente, ó, você tem que ir lá receber a glicose. Ele vai lá receber a glicose. Então é isso, entende, gente? Às vezes a gente já tá com a célula lotada de glicose. Isso é uma analogia diferente do que eu aprendi na faculdade, mas é a que mais faz sentido pra mim. E mesmo assim, você tá obrigando sua célula a aceitar a glicose. Porque a glicose é tóxica, ela não pode ficar no sangue. Ela é muito tóxica. A gente tem o equivalente a uma colher de chá diluída em todo o nosso sangue. Essa é a quantidade de glicose circulante. De tão bem que é regulado isso. Porque a glicose, quando ela passa disso, ela começa a grudar em proteínas. Que a gente chama de glicação. Ela glica. Glicose glica. Ela gruda em proteínas e começa a destruir o nosso corpo. Tá? O diabético sabe muito bem disso. Porque a retina sofre, o rim sofre, os nervos sofrem. O pré-diabetes, que o povo fala assim, ah, cuidado, você vai ficar diabético. O pré-diabetes, 10% dos pré-diabéticos já tem neuropatia. Que é a lesão neurológica, pode ter câimbra. Perda de sensibilidade. Eles podem ter retinopatia. Então, ao diagnóstico do diabetes, um terço já tem retinopatia de algum grau. Que é a lesão que leva pra cegueira. Então, vejam vocês que a doença começa muito tempo antes. É a gente que não faz o diagnóstico. Então, a gente entende que expor o corpo a longo prazo a altos níveis de insulina começa a gerar resistência insulínica. A obesidade perpetua isso, aumentando a inflamação. E aí vem o fígado. O que tem a ver o fígado com essa história? Gente, o fígado é muito importante. Porque o fígado é quem produz glicose quando a gente tá em jejum. Porque a gente tá em jejum, não tá comendo. E algumas partes do nosso cérebro precisam de glicose. Tipo um terço, um quarto, um terço do cérebro. O resto não precisa, não. Pode viver muito bem de gordura. Mas um terço precisa. As células do sangue, as hemácias, também precisam de glicose. Tá? E o rim, uma parte do rim, das células do rim, precisa de glicose. Bom, dito isso, o que o fígado faz? Quando a gente tá em jejum, o fígado, a gente tem um hormônio que chama glucagon, que antagoniza a insulina. Ele faz o contrário da insulina e faz o fígado liberar a glicose. Então, o glucagon é um hormônio catabólico. Ele quebra gordura também. Então, ele quebra gordura e ele quebra as reservas de glicogênio que vão liberar a glicose. Quando a gente tá em jejum, a insulina tá baixa. Por isso que jejum é legal. A insulina tá baixa, então esse excesso de glicose vai pro sangue pra ser utilizado. Então, imagina essas células lotadas de glicose, não só do fígado, do corpo todo. Quando você jejua, elas conseguem soltar essa glicose, que ela tá sufocando. Então, você utiliza essa reserva, que não é legal. Então, muita gente demora pra começar a queimar gordura, porque tem tanta glicose armazenada aqui. Bom, glicogênio mesmo, né, de livro e texto, a gente tem mais ou menos 100 gramas no fígado, 400 gramas nos músculos. Então, de um dia pro outro a gente gasta isso, se precisar. O que o fígado faz quando a gente come? Quando a gente come, a insulina sobe. Quando a insulina sobe, ela fala pro fígado, para de liberar a glicose, que chegou comida, não precisa mais, agora é hora de guardar. Mas o fígado, quando a gente come muito carboidrato em excesso, tudo vai pro fígado, sai do intestino e vai pro fígado. Frutose, açúcar, todas as sucos, sucos de uva integral, que o povo ama aí, frutose pura, agave, mel, todos os 50 tons de açúcar aí que eu falei esses dias. O que que acontece? O fígado começa a ficar inflamado. E a gordura também, os hormônios que a gordura produzem, vão lá no fígado também afetar o fígado, tá, as substâncias inflamatórias. E ele começa a ficar mais inflamado. Então, o que que o fígado faz? Ele guardou tanto glicose, que a glicose guardada, né, o carboidrato que ele guarda, começa a virar gordura. Que não cabe mais, ele tem uma capacidade limitada de guardar glicogênio. Então, ele começa a guardar gordura. Esteatose hepática. Hum, esteatose hepática, Genaína, já ouvi falar disso. Mas não é gordura no fígado, é causado por excesso de carboidrato. Então, o fígado inflamado, o que que ele faz? Ele fica surdo. Chega a comida do almoço, a insulina sobe, fala, é hora de guardar, ele não tá nem aí. E continua produzindo glicose. E jogando glicose no sangue. Mesmo chegando quilos e quilos de glicose do seu arroz integral, do seu pão 12 grãos, da sua tapioca e batata doce, que o povo fala que é carboidrato complexo, mas é amido puro, começa a chegar esse tanto de glicose. E aí? Chega a glicose da dieta, glicose do fígado, que não para de produzir. Seus células musculares estão entupidas, de glicogênio já não cabe mais. Mas, para onde que vai tudo isso, gente? Esse excesso de energia, no fim das contas. Qual que é o único órgão, o tecido no corpo que não é resistente à insulina? Porque isso é interessante. A resistência insulínica não é geral, ela é específica. Quem fica resistente são os músculos, o fígado, o cérebro, a pessoa começa a ter Alzheimer. O cérebro, quem não fica? Quem que é a casa da mãe Joana, que recebe todo mundo independente? A gordura. E aí você engorda. E é sempre a gordura visceral, que é quem produz os hormônios. Que é quem vai causar mais resistência insulínica. Entende por que é um ciclo vicioso? Nossa, gente, se tiverem conseguido entender isso que eu falei, eu vou ficar tão feliz que vocês não têm ideia. Tá bom? Isso é uma explicação leve de resistência insulínica. Que eu espero ter ajudado, pelo menos, a abrir um pouco a cabeça do tanto que isso é complexo e do tanto que os órgãos conversam entre si. Ou não conversam mais. E como que melhora isso? Esse é outro vídeo, né, gente? Já deu, já passou de 10 minutos. Pensa, vocês não me aguentam, não. Beijo.